Música Meu Deus, eu quero ser um bom Senhor Que eu esteja em Ti e Tu em mim seremos um E para as coisas deste mundo eu não olho mais O meu desejo é ir embora para a casa de meu Pai E para as coisas deste mundo eu não olho mais O meu desejo é ir embora para a casa de meu Pai Senhor Jesus, aqui eu venho Te adorar Tua presença quero sentir e me alegrar Quantas das vezes em meu quarto vou orar Crendo neste Deus de Elias de alegria pego a chorar Aqui estou A Tua face quero buscar Com Teu Espírito Jesus querido venha me selar Venha guiar nesta terra os passos meus E assim serei Teu Filho e o Senhor será meu Deus Venha guiar nesta terra os passos meus E assim serei Teu Filho e o Senhor será meu Deus No céu de luz há uma mesa preparada Todos fiéis de cada era estarão ali Na grande ceia uma alegria sem fim Com Jesus o nosso noivo passearemos pelo jardim Na grande ceia uma alegria sem fim Com Jesus o nosso noivo passearemos pelo jardim Aleluia